Bom, estamos então aqui em um vídeo a passar pela achada gorda, né? Blachada! Tanto assim é empeciado. Paranelha! Aqui em cima já temos então o bar do Zeca. Muito me aceito pela poncha, mas hoje não vamos ter tempo para passar lá, infelizmente. Vamos passar lá. Vamos entrar hoje, vamos entrar outro dia. Com certeza para tomar uma roupa da achada. Entendemos a cabela, aqui está o bar do Zeca. Não é que é de Munga estão fechados. Está de férias. Acho que é da Lapa, que é mais fácil. Maravilha! Aqui a achada no sentido contrário. O Chilva também é bom de vez em quando. Terra das Floras também. Aqui temos o bar, o César. Cedro! Cedro! Não sei que era o César. Quer dizer que ele dá? Vem ver César, eu tenho um bar e saio com a penheira ou não? Cedro! Eu não fui o azar. Olha aquela pereira cheia de pereiras, hein? Você não tem nada de ver. É, mas ele é uma salta. É, não é? Não é? É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Aqui temos um bar bem famoso. Um pesca, né? Vista do Pico. Vista pro Pico. A pesca é lá dentro, né? Oh, sangueia. Andam sempre de fregarinho. E aí Primavera Primavera Muitos minutos Primavera Mas é uma coroa Parabéns Música 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 E aqui fica a descida para baixo, tracheada neste caminho. Lembrar que é muito encaminhada, não é para todos os casos que passarem aí. Música E vamos ficar por aqui, obrigado por todos terem vindo este vídeo. Um grande abraço, continuem sempre a vindo este vídeo. De novo, Gannon Madeira Vídeos. Estamos a chegar aqui ao Ovo Berfrio, este mesmo a sobre. Um grande abraço para toda a gente desde aqui da Ilha da Madeira. Até a próxima. Música Música